Final de ano eu sei que é aquela loucura, mas você que quer presentear com bom gosto ou mesmo comprar um vestido especial para o final de ano, extensão de moda tem tudo isso. Tem novidades para você, tecidos diferenciados, tem a ponta de estoque que você vai encontrar, preços inacreditáveis, tem acessórios como bolsas, cintos, óculos, carteira, tudo isso com preço especial. E aqui é fábrica, gente. Então olha, tecidos e preço especial é extensão de moda. Deixa eu te mostrar aqui algumas sugestões para o final de ano. Um vestido de linho estonado como esse, 5 pagamentos de R$ 14,76. Essa é só uma sugestão, tá? Tem outros modelos, divide para você. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Se você chega na extensão de moda, você gosta de um tecido, você pode levar uma saia, depois você leva uma calça, tá? E aí você vai compondo, leva um colete, uma blusinha, enfim, tudo isso em vários tecidos, cores e modelos da extensão de moda. Um mais bonito que o outro. Dividir para você, tem estacionamento, o café, segurança, fica pertinho do metrocarrão, acesso fácil pela Marginal TT, Radial Leste, tem uma linha completa de sapatos também. Então, você que procura uma moda super transada, bom gosto, qualidade, é direto da fábrica. É extensão de moda aqui na Rua do Totopé, número 20. Ó, essa loja está te esperando de segunda a sábado, das 10h às 22h, no domingo até às 20h. Rua do Totopé, número 20. Informações é só ligar 294-4013. Extensão de bom gosto e qualidade é extensão de moda. Extensão de bom gosto e qualidade é extensão de moda.